Através da caravana do Perview Show, Alô, Clarice Santos! Vamos receber com muito carinho a MC Goretti. MC, pode entrar! Seja bem-vinda, viu? Sucesso! Vem no pique, mulher! Tchau, 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 tchau! Se acabar, não vai, vai Se acabar, não vai Se acabar, não vai Se acabar, não vai Se acabar, não vai Sucesso! Vem no pique, mulher! Dá bala, fala, só a estrutura E mexer com a emoção Goretti entrou no clima E vem deixar corpo no chão Dois, 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 dois Dois, 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 dois Senti o, senti o clima Tchau, tchau, tchau Hoje o bicho vai pegar Bolete e você Deixa o corpo se queimar Deixa o corpo se queimar Rebola tu 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 Então tenta Tenta e rebola Se acabar não vai Se acabar não vai Se acabar não vai Se acabar não vai As melhores e os melhores Passam por aqui Tenta mais uma, vai lá Vai Brasil MC Goretti Vem de cima de mim Calma aí Vai no passinho Eu sou MC Goretti Estou no pico e deixa vir Calma calma aí Novinho Conhecoé Vai no passinho Calma Calma aí Novinho Conhecoé Vai no passinho Calma calma aí Novinho Conhecoé Vai no passinho Um monte novinho abraçado Vem de cima de mim Calma calma aí Novinho Conhecoé E no final vai ficar teiga Um pão de cerveja Eu vou levar pra tu Se fizer o trabalho lindo Vai o uísque e o Red Bull Essa aqui eu tô lançando Pra todos os novinhos Que quando tá no baile Embraza no passinho Quebrando de lado e mexendo o ombrio Calma aí novo E goia, goia, vai no passinho Calma aí novo E goia, goia, vai no passinho Sacugindo as pernas E mexendo o ombrio E goia, goia, vai no passinho E goia, goia, vai no passinho E goia, goia, vai no passinho No passinho Coré, goia, vai no passinho Um monte de novinho abroçado Vem de cima de mim Calma, calma aí novo E goia, goia, vai no passinho Calma aí novo E goia, goia, vai no passinho E no final vai ficar tega Um balde de cerveja Eu vou levar pra tu Se fizer o trabalho lindo Vai o uísque e o Red Bull Essa aqui eu tô lançando Pra todos os novinhos Que quando tá no par Embraza no passinho Quebrando de lado e mexendo o ombrinho Calma aí, nove Goé, coé, vai no passinho Calma aí, nove Goé, coé, vai no passinho Sacude nas pernas e mexendo o ombro Goé, coé, vai no passinho 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 Você está curtindo o programa MegaFest Isso mesmo, MC Gorete É também do Rio de Janeiro E veio com a nossa querida Clarice Santos Carregar produções Perfil show É uma família, né? E aí, tá feliz? Eu estou muito feliz Pela essa oportunidade Obrigado, Clarice Show Obrigada a você também Pela essa oportunidade Estamos aí Qual região do Rio de Janeiro você mora? Eu moro em Jacaré Paguá Ah, Jacaré Grande lá, hein? Lá é enorme Eu sou nascido em Duque de Caxias Aonde? Duque de Caxias Ah, Duque de Caxias Duque de Caxias é muito grande Então, Jacaré Paguá Duque de Caxias Olha quem está em São Paulo Fazendo sucesso com a gente A MC Gorete E aí, já canta há um bom tempo? Fazendo funk? Desde os meus 20 anos MC Gorete, Brasil Hoje nos visitando Pela primeira vez, né? É, pela primeira vez Mas eu estou amando Clarice Santos Obrigado, minha querida Por trazer grandes artistas Aqui no nosso programa O MegaFest Está hoje recheado Com grandes convidados Do Rio de Janeiro E a MC Gorete Também deu um show E merece receber A sua discografia ouro Vamos lá entregá-la? Olha só A força de vontade É um leme Que conduz a nossa vida E nos faz navegar Em busca de nossos sonhos Nunca pare de sonhar Acredite sempre em você Você já é um sucesso Viu? Obrigada Por tudo Estou muito feliz É o meu primeiro, hein, gente Só é o começo, hein É só o começo, hein A MC Gorete É um talento Você viu? Ela dança Ela é um show Parabéns, viu? Obrigada Parabéns Vamos caprichar na foto, né, Taina? A gente vai lá para a revista MegaFest Que será lançada em breve Obrigado, MC Gorete Obrigado, viu? Sucesso